Segundo relatos sobreviventes ali aos bombeiros, o motor do barco parou de funcionar enquanto o grupo fazia o passeio pelo rio Ivaê. A embarcação foi levada pela correnteza. Um deles contou em áudio como foi o acidente. A gente estava na casa do Barone ali no almoço, a gente conheceu ele nesse dia. Uma pessoa muito boa, muito simpática. As crianças queriam dar uma volta de barco. Aí ele na tarde, depois do almoço ali, ele quis apresentar pra gente onde que era uma piscina natural que tinha no meio do rio. E a gente veio devagarzinho, o motor dele era fraco, veio devagarzinho ali pelo meio do rio. Até que chegou ali na queda, foi chegando perto da queda ali. A mulher dele já ficou meio desesperada e falou pra ele que o barco ia descer. Era uma queda ali de meio metro, um metro de altura ali. A mulher dele falou que o barco ia descer. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que não vai descer não. Pode ficar tranquilo que não vai voltar. Só que o barco foi vindo, foi vindo. E a piscina natural era ali perto. Só que a gente nem chegou a ver onde que era. Até que a mulher dele pegou e pulou do barco. Pra segurar o barco. E ele também, ele pulou também e começou a segurar o barco. Ele largou ali o motor ali pra poder segurar o barco, pro barco não descer. Aí foi onde que eu pulei também. Eu pulei e nós ficou segurando o barco por um tempo ali e conseguiu segurar o barco pra não descer. E ele fez de tudo, de tudo pra nós poder voltar o barco. E a mulher dele desesperada ali pegou e falou, tem que alguém no motor, tem que alguém no motor. E eu peguei e voltei pra dentro do barco. Eu voltei pra dentro do barco ali pra ver se o motor tava ligado. E tava que o motor já não tava mais ligado.